Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Portanto, a vontade do diabo é que as pessoas se percam, se distraiam, morram, percam as suas vidas e sejam condenadas. A vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? E como é que uma pessoa pode salvar-se? Fé em Jesus Cristo. Amém, irmão? O que é a fé em Jesus Cristo? Glórias a Deus. A fé em Jesus Cristo consiste no crer, crer, que Ele veio em carne, nasceu no ventre de uma mulher, amém? Sem intervenção de um homem, nasceu no ventre de uma mulher, amém? Chamou-se Jesus, o Nazareno, habitou em Nazaré, amém? Viveu sem pecado, foi morto em injustamento, foi crucificado, amém? Foi feito maldito numa cruz, em Jerusalém, em Israel, amém? E que, tendo sido morto injustamente, amém? O justo pelos injustos, no terceiro dia ressuscitou, amém? E foi elevado aos céus, aonde está neste preciso momento, à direita do Pai. A espera que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, amém? E todas as coisas lhe sejam entre eles, amém? Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.